Mais uma vez vamos ter a oportunidade de distinguir atletas, é bom sinal, quer dizer que estamos nós e vocês a atingirem os objetivos, como vi a nossa dinâmica, é tornar as coisas cada vez mais, criar mais e mais condições para que possamos ter cada vez mais atletas e cada vez podermos homenagear mais gente. Queremos também agradecer à Câmara Municipal de Óbidos e neste caso a este Executivo todo o apoio que nos tem dado para que fosse realmente possível termos estas condições para podermos evoluir na modalidade que todos nós gostamos. Esta é uma associação que foi criada há seis anos, somos pioneiros do stand-up em Portugal e só nos dedicamos ao stand-up. O surf já é a modalidade olímpica, como sabem, vai fazer parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio e é muito provável que quatro anos depois de Tóquio o SUP também acompanhe enquanto modalidade olímpica. Portanto, há todo um trabalho aqui de continuar a fazer convosco, atletas que hoje estão a praticar e com futuros que queremos ter também através de um programa de integração no desporto escolar que estamos a trabalhar em conjunto, quer a Associação, quer a Câmara, para que possamos dar aulas aos miúdos das escolas de stand-up paddleboarding de forma é que possamos aumentar o leque de atletas e de escolha de futuros atletas. Estou convencido que esta é uma modalidade, quer do ponto de vista competitivo, quer do ponto de vista de prática sem ser competitiva, é uma modalidade que atravessa várias gerações e que provavelmente nos servirá como âncora também de desenvolvimento económico, quer do país, que tem condições de excelência para isso, quer naturalmente enquadrado dentro do país em óbitos. A SUP tem dado provas precisamente disso mesmo. A qualidade dos seus atletas é reconhecida muitas vezes pelos resultados que eles tiram. Ainda hoje vamos aqui, digamos, homenagear quatro pessoas precisamente por esses resultados. Eu não tenho dúvidas que do ponto de vista turístico nós temos condições de excelência para esta modalidade e, portanto, termos a capacidade de chamar a atenção em termos internacionais que podem fazer aqui esta modalidade significa criação de riqueza, criação de postos de trabalho, criação de conforto social.